Olá galera, eu sou o Amtroy, bem-vindo ao meu canal, é isso aí, primeiramente eu quero dar os meus parabéns aí para o Renan e para a Michele, por mais essa conquista né galera, eles chegaram até o Alaska, olha que interessante, o Renan disse o seguinte, gente ó, eu estou apreensivo, ele ficou apreensivo com a chegada até o Alaska, ele falou que ficou mais apreensivo do que quando eles foram para a Rússia, por quê? Porque no Alaska eles tipo caíram de paraquedas, parece que eles não exploraram muito ali, não pesquisaram muito a história, eles sabem da história do Alaska, do contexto geral, mas parece que o planejamento ali do dia a dia, das viagens ali, parece que não foi muito bem planejado, né, então essa é a razão da insegurança, da apreensão do Renan, né, Mas de qualquer forma, eles demonstraram ser bastante corajosos e foram, obviamente o Alaska é um estado norte-americano fantástico, belíssimo, onde a natureza ali é impera, né, na sua maioria, Hoje em dia, hoje em dia o Alaska ele está muito urbanizado, passou por muitas mudanças, é, com o advento do oleoduto ali, houve uma mudança bastante, bastante significativa no Alaska, né, Mas enfim, mesmo assim, é um estado americano fantástico, incrível, belíssimo, né, a Michelle, impressionante, É que a Michelle ficou em êxtase, né, ficou super feliz com a ida, com a ida deles para o Alaska, né, ela comemorou bastante, o Renan falou, Ô, Michelle, vamos para o Alaska, ela ficou toda sorridente, toda contente, né, ela disse claramente que ama a neve e chegou lá, ela ficou impressionada, assim, com o Alaska, né, E galera, um detalhe muito importante, né, o Renan, ele alugou um carro, eu falei, pô, alugou um carro? Eu achei estranho, pô, alugou um carro? Como assim alugou um carro? Eles são uma galera, assim, da aviação Canela, sabe, gosta de viajar, tal, E aí o Renan, ele alugou um carro, mas aí depois ele explicou, ele falou o seguinte, galera, eu aluguei um carro porque é inverno, é menos 8 graus, né, Então, é um elemento aí que pode nos proteger, já que estamos em um ambiente desconhecido, né, E eu achei interessante essa fala do Renan, né, estou mais apreensivo do que na Rússia, caramba, né, Então, galera, o roteiro deles foi dessa, foi dessa forma, eles foram para Las Vegas, né, lá em Nevada, Aí depois, lá, eles, eles falaram assim, ó, chega de Las Vegas, chega de Las Vegas, Aí a Michelle falou assim, é verdade, Las Vegas estava muito fácil para a gente, olha aí, né, Ela falou, a Michelle, vou repetir o que a Michelle disse, é, chega de Las Vegas, Las Vegas estava muito fácil para a gente, Realmente, é uma cidade desenvolvida, você tem recurso para tudo lá, né, E aí a Michelle falou, não, realmente, vamos sair daqui, vamos tocar o barco para o Alaska, para aquele estado incrível, né, Vamos lá, é, tem mais detalhes para falar para vocês, aí funcionou, o roteiro foi assim, Eles estavam em Las Vegas, Nevada, depois, eles foram para Seattle, né, em Washington, E de Washington e de Seattle, eles foram para Anchorage, Anchorage não é a capital do Alaska, A capital do Alaska é Fairbanks, alright? E aí eles foram para Anchorage e estão lá, explorando, e agora, essa é a nova fase aí, do projeto deles, Agora eles estão, Agora eles estão lá no Alaska e super felizes, né, galera? Eu acho que o Alaska, por ser América, parece que, é bem que, ah, estamos em casa ainda, né, Apesar de ter uma diferença muito grande, né, Enfim, galera, e outro detalhe super importante, que eu não posso deixar de esquecer de falar aqui, O Renan alugou um carro, alugou um carro, tá, Só que foi uma caixinha de surpresa, né, eu aluguei um carro, mas ele não sabia qual carro que iria, Que eles iriam entregar para ele, Aí, o Renan olhou para o carro, né, o carro cinco estrelas, tal, Aí ele falou assim, Puxa vida, eu não sei dirigir carro automático, olha aí, galera, Esse ponto eu achei super engraçado, achei super interessante, né, O Renan olhou o carro assim e falou, cara, que máquina é essa daqui? Meu Deus do céu, eu nem sei mexer nisso daqui, nem sei como é que liga um carro sem chave, Porque o carro era no controle remoto, né, E aí o Renan falou assim, caramba, eu não sei dirigir, eu nunca dirigi carro automático, Aí a Michelle, é verdade, você nunca pegou num carro automático na vida, Vamos fazer o seguinte, vamos olhar os tutoriais aí do YouTube para ver, né, E eu creio que, né, deve ter visto algum tutorial ou não, De repente o Renan ali, analisando todo o sistema, ele mesmo conseguiu, né, Sair com o veículo, né, Ele explicou por que que alugou o carro, né, em razão da neve e tal, Para não morrer de hipotermia, é um lugar desconhecido, né, Qualquer coisa, eles teriam um abrigo ali, que é o próprio carro, né, Então, parabéns, né, nada a dizer, não foi Nutrela, não foi Nutrela, Foi o estado ali de necessidade, né, E agora eles estão lá super felizes em Anchorage, no Alasca, galera, E aí, qual será o próximo passo desse canal aí, incrível, Esse canal de viagem incrível, que é o Mundo Sem Fim, Aí, protagonizado pela Vanessa, pela Michelle e pelo Renan, né, Bom, parabéns aí, galera, parabéns, Renan, parabéns, Michelle, Por mais essa conquista aí, Espero que vocês explorem bastante aquele lugar, Espero que vocês extraia bastante informação, Bastante cultura desse estado norte-americano aí, fantástico, Tem vários lugares ali pra conhecer, né, tem Fairbanks, tem... Tem Nome, tem... Ó, o que mais que tem ali de bacana pra... Tem Markartem, tem a cidadezinha de Markartem, Uma cidadezinha muito famosa, né, Markartem... Markartem, ela foi bem marcada lá no ano de 1800, 1982, uma coisa assim, Tem uma história muito impressionante que aconteceu lá, E, enfim, O Alasca é um estado que pertenceu à Rússia, né, O Alasca, ele pertenceu à Rússia, Aí, depois, os Estados Unidos foram lá, Comprou o Alasca, E hoje, É um... É uma reserva ali, E importantíssima aí dos Estados Unidos, Que os Estados Unidos têm muito zelo pelo Alasca, né, A Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos, Achando que iriam se dar bem, Que, ó, vamos vender um bloco de gelo lá, Vamos vender uma pedra de gelo para os Estados Unidos, Mas, na verdade, não, É... Os Estados Unidos descobriu ali, Que se tratava de uma grande área de terra, E não era uma geleira, né, Como os russos imaginavam, E aí, Os russos até depois tentaram reconquistar o Alasca, Mas não deu certo, Perdeu, perdeu, né, E agora, É... Trata-se de um estado belíssimo, Um estado encantador, Super recomendável aí, Para quem gosta de um estilo de viagens mais wild, Mais... Mais selvagem, né, Então, o estado do Alasca realmente é nota 10, Bom, galera, Eu estou aqui, ó, em Chapecó, Essa daqui, ó, É a Avenida Getúlio Dornelis Vargas, Daí, Casa Center, Taberna, Sushi e Café, Vários pontos aí, Bacana aí para vocês, Caso queiram vir aqui até Chapecó visitar, Então, Lazer é o que não falta aqui em Chapecó, E ali está, ó, Olha lá, Olha lá, Ali está a moto, I'm trying, Né? Bom, galera, Vou encerrando por aqui, Um forte abraço aí, Para vocês, E a gente se vê em breve, Valeu, galera, Desde já, Já peço aí para que vocês se inscrevam em meu canal, Tá? Falta aí 370 inscritos para, Para eu monetizar o canal, Se eu monetizar, Eu vou poder estar criando mais conteúdos bacanas, Mais conteúdos bacanas para vocês, Ok? Porque dessa forma, Eu gero uma receita, Uma grana, E aí vai me permitir fazer uns conteúdos bacanas aí, Valeu, galera, Fui!